Provavelmente você já sabe que a Xiaomi lançou a nova família Redmi Note 12. Se não sabe, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo aí onde eu falo tudo sobre os novos Redmi Note 12. Pois bem pessoal, com esse lançamento, muitas pessoas entraram em contato comigo lá no direct do meu Instagram perguntando quando que o Redmi Note 12 vai chegar aqui no Brasil para a gente comprar. É isso que eu vou responder para vocês neste vídeo aqui. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Darlos e é o seguinte pessoal, foram lançadas várias versões do Redmi Note 12. Inclusive, lembrando de novo, eu fiz um vídeo aqui no canal falando de todas as informações técnicas desses aparelhos. O link do vídeo está aqui no card ou na descrição. E vale lembrar que por enquanto foi lançado somente as versões chinesas. Ainda não tem versão global oficial do Redmi Note 12. Então, esses aparelhos devem chegar aí. Já já eu vou falar da data, mas devem demorar um pouco porque ainda não foi lançado a versão global. Uma coisa que vale ressaltar é que já entraram em venda, a venda ali no AliExpress. Então, vou mostrar para vocês agora no meu PC. Pois bem pessoal, então estou aqui com o Redmi Note 12 Pro. Não encontrei o anúncio do 12 5G, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha só pessoal, aqui na descrição dos aparelhos tem uma nota aqui, olha só, nova versão CN. Não é versão global. Se não, estaria aqui global. Então, CN quer dizer versão chinesa. Então, como eu já falei, ainda não tem versão global do Redmi Note 12 e nem das outras variantes. Então, falando sobre isso, o que eu quero falar para vocês. Não compre, a minha indicação é que você não compre essa versão chinesa porque não é a versão global da MIUI. Então, eu recomendo que espere a versão global. Até porque você tem que entender um pouquinho para instalar aí, no caso, a versão global depois. Então, vai dar uma dor de cabeça a mais. Então, espera a versão global. E quando que o Redmi Note 12 vai chegar aqui no Brasil para a gente comprar? É isso que eu vou mostrar para vocês agora na tela do meu PC. Olha só pessoal, saiu aqui uma notícia no site TudoCelular, onde eles colocaram aqui uma informação bem bacana. De toda forma, o pessoal do Xiaomi Y informa que a apresentação dos modelos, no caso global, pode ser agendada para o começo de 2023. Sendo que a maior diferença entre eles vai ser, é claro, no sistema, no software. Então, a gente deve aguardar, a gente deve esperar a versão global dos Redmi Note 12 lá para janeiro de 2023. Então, com esse cronograma, a gente vai ver, no caso aí, marketplaces como a Amazon vendendo já o Note 12 lá para o mês de fevereiro, que é quando devem começar a chegar no Brasil. De forma oficial pela DL, eu não sei informar quando, mas talvez lá para fevereiro, final de fevereiro ou começo de março, a DL, aí, lance de forma oficial no Brasil. Mas é claro que a DL, né, de forma oficial, vende caro pra caramba. Então, eu recomendo mesmo sempre os links que eu deixo aqui na descrição, que é da Amazon Brasil. Uma lógica que eu recomendo bastante. E por lá, os vendedores têm um preço bem interessante. Então, pessoal, essas são as informações que eu queria passar para vocês. Comenta aqui o que você achou do Note 12. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo aí falando do Note 12, tem outro do Note 12 Pro, Explorer Edition, de todos eles, tá? Então, corre aqui na bio do nosso canal, verifica aí todos os vídeos aí do Note 12, porque tem muita informação bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.